Estão indo lá para a Corpo de Palmas. 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 Índio Novo Chacu Rúgis Chacu Rúgis Chacu Já estamos cruzando ClotamIES Já um pouco de pessoas Tima Já, Braspeed Flau á Vila Alguém Flau á Vila Instead of being on the delta 1, it's high, we kind of... Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. He said I know I'm being killed. Vamos la HOMメkaya a few minutos right here for everybody... ehhh, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 O que é isso? 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 Vamos ver a gente para o gas station antes de ir para o e-mail Eu não me engano Vamos acelerar Vamos acelerar porque esse cavalo tem que chegar antes da festa do salão Vamos esperar nós chegar com esse primeiro Acelera ai Acelera ai Acelera ai Acelera esse viz que nós estamos chegando com o cavalo para levar para fazer o salão Hahahaha O que é isso? 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 O que é o cavalo? O cavalo? Vai chegar mais nada Tchau O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu acho que é? Por favor, eu gostaria de ficar real mal. Eu só tenho a stop sign, eu não me engano. Ei, é que está indo, não é? É sim, mas é usualmente rare para encontrar um carro que está sendo uma profissional de NASCAR serviço de trunco ou algo que eu não sei. Há alguns japoneses para isso. Eu vou começar a fazer o que está acontecendo. Vamos, Faro! E aí Isso é verdade Segura que tem pedaço, segura que tem pedaço, segura que tem pedaço I just saw the game and out you for about the next three hours, Mom I just hit cruise control and the light went up, man. I'm driving for some reason to go ahead and be somewhere very long. I'm going to start off with the girl. I'm going to start off with the girl. I got the classic vinyl radio playing right now. This is a good jam. I'm going to go to 75 miles per hour, man. You're crazy. I'm going to start off with the girl. I'm going to start off with the girl. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. Look at me if my car is stuck behind me. I think I'm going to take the car too. I'm going to take the car too. I'm going to start off with the girl. I'm going to start off with the girl. I'm going to start off with the girl. The red light is still. Hold on. Okay. I'm going to start off with the girl. Fala inteira, hein? Tô indo lá pra fazenda do Zezé de Camargo, lembra de cavar, pra fazer sabana. Só aguardando o visto chegar lá, hein? Positivo, senão tem como curtir a carne. É, olha que legal, ela não é igual aqui a Esmoji, né, mano, que você pira a curva e escapota, né? Ela é firme pra caramba. Não é, eu entrei na curva de uma vez, ela é na frente direitinho. Positivo, Positivo, Positivo. A gente tem 5 ears of me. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, on jane. Tchau, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.